Vem um bonitão e faz assim ó, olha aqui, dá um beijinho aqui no músculo, os bonitões da internet e das academias por aí. É, não é bem o meu tipo, mas continue. Continue com essa mentira. Um homem boa pinta, musculoso, que ostentava uma vida de luxo nas redes sociais. Aí já começa a dar errado, né Doutor? Tá muito perfeito, né? É, parece que é aquela história do milagre é muito, né? É, se o milagre é muito, tem coisa errada, o santo tá torto. Ele tava acima de qualquer suspeita e usava da boa imagem pra fazer as vítimas. O nome do bonitão, o rapaz é bonito mesmo, não é o meu tipo, como diz a Doutora, mas é bonito. Matheus Rodrigues foi preso suspeito de enganar e dar prejuízos a influenciadoras modelos em um hotel de luxo. É um querendo tirar proveito do outro essa história aí, ó. São vítimas do golpe do amor. O amor tá lá, ó. Na nona delegacia policial, roda. O passeio nas Ilhas Maldivas revela uma rotina de luxo. Nas redes sociais, Matheus Rodrigues Azim, de 27 anos, ostentava viagens na primeira classe e passeios de barco. Mas nem sempre dá para acreditar em tudo o que aparece na internet. Segundo a polícia, ele se dizia investidor e especialista no mercado financeiro e viajava com o dinheiro que conseguia aplicando golpes. Para bancar todos esses luxos, segundo a polícia, Matheus frequentava hotéis e restaurantes caros. Fazia amizade com as pessoas e tentava conquistar mulheres ricas. Ele dizia sempre que a conta estava bloqueada devido a um problema no banco. Segundo os investigadores, só foi descoberto depois de pegar 10 mil reais com uma modelo e prometer devolver o dobro do dinheiro. Matheus foi preso num hotel em Copacabana, na zona sul do Rio. Foi denunciado por uma das muitas namoradas ricas que descobriu outras vítimas na internet. O delegado disse que Matheus é bom de lábia e, por isso, engatava relacionamentos para explorar financeiramente as mulheres. O Matheus se apresentava nas redes sociais como um verdadeiro milionário. Ele exibia fotos em praias e em destinos internacionais e isso atraía as vítimas. As vítimas, de fato, acreditavam que estavam se relacionando com um milionário, quando, na verdade, era um verdadeiro golpista. A modelo Brenna Goldack, de 23 anos, afirma que foi uma das vítimas e que também perdeu 10 mil reais. Ela disse que conheceu Matheus pelas redes sociais. Na internet, comemorou a prisão e escreveu, aqui se faz, aqui se paga. Ele é um estelionatário, quanto mais. Ele já é extremamente conhecido no estado de São Paulo e agora migrou para o Rio de Janeiro para fazer novas vítimas com esse mesmo modus operandi. Geralmente, mulheres bem bonitas e que tenham algum perfil econômico que ele possa explorar. Em poucos dias no Rio, segundo a polícia, Matheus aplicou vários golpes. Uma das vítimas perdeu mais de 15 mil reais. Ele inicialmente falou que a sua conta estaria bloqueada e solicitou que a vítima fizesse um PIX para uma pessoa determinada por ele. Na mesma noite, após a vítima pagar com seu cartão de crédito, Matheus gravou a senha da vítima e furtou o cartão e depois utilizou em restaurantes luxuosos na zona sul do Rio de Janeiro. A ostentação nas redes sociais fazia dele uma pessoa acima de qualquer suspeita, mas agora vai ter que responder por estelionato e corrupção ativa. No momento da prisão, Matheus ofereceu aos policiais 10 mil a cada um e mais um relógio que estava com ele. É, é o bonitão. O bonitão que faz o golpe do bilhete premiado digital. Hum, minha conta está bloqueada, me ajuda aqui. Vai ajudar, vai perder. Não cai a história da carochinha. A história da carochinha só leva a um final. O final é errado. Não tem outro. Pelo amor de Deus, gente. Vamos começar a desconfiar das coisas? Eu desconfio até da minha sombra, porque no escuro ela me deixa sozinho. Tem que desconfiar. Hoje em dia é assim, não dá mais pra acreditar. Tá aí, Stravessoli, chegando com a gente aqui agora.